Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fábia e está chegando o Natal! Uma data muito especial! Papai Noel está chegando! Muitos presentes vamos ganhar! A nossa família, papai, mamãe, amigos, mas será que é só isso que comemoramos o Natal? Não, 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 não! O verdadeiro sentido do Natal a tia Fábia agora vai contar! E o nome da nossa história de hoje é o presente de Natal de Cláudia Alencar e Renato César. O ano todo a gente espera esse mês especial. Em dezembro celebramos o Natal. Panetone, Papai Noel e os presentes não podem faltar, mas a história de verdade é sobre esse presente que vou lhe mostrar. O anjo Gabriel veio à terra e visitou uma mulher chamada Maria. Naquele momento avisou que a mãe de Jesus ela seria. Maria com José se casou. Do menino ele cuidaria. Ele era um homem bondoso que trabalhava com carpintaria. Uma lei assim falava. Para a cidade onde nasceram todos devem retornar. E no burrinho lá foram eles a caminhar. Não havia mais hospedagem. A hora do bebê nascer chegou. Estava tudo cheio. Então uma estrela no céu apontou. Era um estábulo com muitos animais. E ali o presente de amor chegou. Quando o menino Jesus nasceu numa manjedoura, Maria o colocou. Anjos e pastores vieram ver o menino Jesus que nasceu. O salvador da humanidade naquele dia se conheceu. Na pequena cidade de Belém, três reis magos chegaram. Trazendo presentes ao menino. Todo mundo representaram. No dia 25 de dezembro celebramos o Natal. Nascimento de Jesus Cristo. Um aniversário especial. Esta é a história do presente que Deus nos mandou. Seu filho Jesus nasceu e a todos se manifestou. A todo mundo devemos espalhar o carinho e amor. Esta é a grande lição de Natal. Com alegria nos amarmos. Seja onde for. Feliz Natal! E aí, crianças? Gostaram da história do verdadeiro sentido do Natal? Em dezembro, dia 25, mais precisamente comemoramos o aniversário de Jesus. Foi quando Jesus nasceu. E essa é uma data para comemorarmos juntinho com nossa família. Dê um abraço em quem você ama. Dê um abraço no papai, na mamãe, nos colegas e espalhe bastante amor. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de tirar fotinhas e mandar aqui para a TV Educa aí. Beijos! Até a próxima!